Música Salve salve ouvintes Salve salve marujos Estamos aqui mais uma vez agora Vai dar pé na rua, na rua Aonde pai vir? Estamos aqui no Parla Festival, certo cobertura aqui Vai dar pé na rua, máximo respeito Com a grandíssima Carol Salve salve, estamos aqui hoje vendo o que a galera Está pensando, os artistas, o público Organização, é nóis Pum 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 O bebê Goala, ele vive nas costas Da mãe dele, até ele atingir a maturidade Então a ideia do Goala Era que fosse um festival, fosse uma plataforma Para que as bandas estão começando E tenham um pouco mais de visibilidade E que irem para o próximo nível O evento trouxe cinco tatuadores E quem quiser conferir, chegar aqui e dar uma tatuada, rabiscar a pele O que o pessoal está pedindo aí de tatuar? Já deu para ter uma ideia assim? Olha, eu fiz uma folha de frases De alguns dos cantores, tipo Caetano E tatuei porque quis fazer na loucura, na real O que você mais veio ver aqui hoje foi o Caetano mesmo? Foi Caetano Eu vim ver Rael, maravilhoso Eu vim com meus amigos também E eu já conheço o festival faz um tempo E eu gosto muito Muito maneira a ideia de um festival Dessa efervescência coletiva Vamos aproveitar aqui que ninguém é de ferro Que o pessoal do Tavaquinho Joaquim está aqui Pode experimentar um? Ele é feito de ervas naturais Então não tem nenhum banho químico Uma alternativa mesmo para quem está tentando pedir do cigarro Pedir do cigarro Cara, a gente está vendendo alguns modelos de samba canção Divertido e tal É o lugar perfeito então para vender uma roupa íntima mais divertida Cara, para a gente, como a gente é uma marca nova A parte mais importante é fazer o nosso público conhecer a gente São importantes espaços como esse? Excelente, tem empresas novas mostrando o seu mercado A galera jovem curtiram cultura Cerveja da hora, tatuagem É um espaço onde as pessoas podem se representar A cerveja está da hora, mas está meio cara, não é mano? Está, está meio foda Oi, tudo bom? O que você veio procurar aqui hoje, hein? Um pouco de amor Amor? Você está encontrando? Acabei de encontrar um... Já está bem cheio, né? E aí parece que vai encher mais ainda Estou me sentindo muito honrado de poder tocar depois do Rincón E antes do Emicida, né? Para mim é uma honra mesmo Como é que você pensa aí em sua set? Como é que você organiza? Vários estilos, só que causam a mesma sensação E saber encaixar e criar uma história no set Misturar um pouco de música brasileira, hip-hop, reggae, soul Panque americano das antigas E vai sentindo a sensação que está rolando na pista E aí acho que vou pesar um pouquinho nas brasilidades, né? Não tem erro Você sabe que se você trouxesse um livro aqui, você ganhava meia entrada hoje, né? Sim Você trouxe algum? Eu vim com meia entrada do alimento Isso é tanto uma política guerrilla contra a lei Que a lei te obriga a vender meia inteira E a gente não quer vender Para mim é um preço único, entendeu? E por que você acha que festivais como esse são importantes? O que você veio procurar aqui? Hoje uma trans no palco, negra Acho isso muito importante Qual foi a importância de estar aqui nesse espaço hoje? É ocupar esse espaço enquanto uma mulher trans e negra Porque a produção é inteira branca, só de homem Então a gente poder estar aqui ocupando esse espaço E eu conseguindo reivindicar um lugar que a gente não estaria Tipo, eu olhando de cima, você vê o público A maioria do festival é de pessoas brancas Então tinha pouca gente preta na plateia Tinha que ter mais gente trabalhando na equipe de som Mais mulher, na equipe técnica, mais mulheres Então acho que é importante a gente ocupar esse espaço aqui Como que é o corpo docente de vocês? Eu vi poucas minas Só se são homens Mas por um acaso Não é uma coisa pensada Mas quem toca toda a produção Tudo isso que vocês estão vendo É só a mulher A gente tá aqui muito mais um aprendiz do que como professor Quem dá aula são elas Temos nossos anseios com a música Nossa verdade, nossa mensagem Mas o palco é um momento especial Assim, pra quem faz música Então a gente vai se divertir muito E meter dança Pra você aprender assim Não necessariamente você tem que sair gritando Do topo da montanha expondo assim Às vezes o silêncio também já diz muita coisa O que você acha que tá na cabeça do jovem brasileiro hoje em dia? Caramba, a cor anda é difícil, hein? Não só passar pela vida Busca algum sentido maior Além de fazer bem pra ele mesmo Fazer um bem pra todo mundo E essa ideia é de que a gente não precisa ser Dentro da caixinha igual a sociedade Pensa que a gente tem que ser Eu acho que um evento como o Koala Traz muito disso Você vê a diversidade das pessoas aqui Eu acho bem bacana E é o que me trouxe aqui? Trouxe, eu acho que essa coisa Do artista ser neutro politicamente é uma ilusão Quando você se cala Você acaba compactuando Com que tudo permaneça como está, né? A música é a minha ferramenta Tudo que a gente faz é político Não precisa necessariamente ir na música, na letra Mas no dia a dia, no lifestyle, né? Molecada compra o lifestyle É bom quando os artistas se pronunciam sobre isso Se impõe e falam Cara, vamos pra rua O festival não é suficiente A gente pode cumprir o nosso papel aqui Mas sair com isso na cabeça Só pra tentar mudar realmente O festival é maravilhoso Mas não dá só pra ficar curtindo E não ter... Eu acho que tem que ser político mesmo Acho que tem que entrar na cabeça da galera É a lua, é o sol É a lua, é o sol É a lua, é o direita, é o direita, é o direita